Olha o do Rodrigo Faro agora também, fazendo o Silvio, é bem interessante, né? Eu não li, você viu? Qual é o seu filme nacional favorito? Caramba, complicado! Eu vou falar Central do Brasil. Eu ia falar Bye Bye Brasil. Vou te falar um filme que mexeu muito comigo, que eu assisti muitas vezes e que eu amo, que é O Redentor. Isso de Sete Cabeças. E virou um clássico também. É, e virou um clássico também, não é? A minha formação é o Glauber, né? E Deus e o Diabo, eu acho que esse filme tem uma inspiração longínqua em Deus e o Diabo, né? O último filme brasileiro que me marcou muito foi O Som Ao Redor. Gosto muito do Macunaíma, Irassema, uma transamazônica. Eu gosto muito do Madame Satã. O que mais me marcou é A Hora da Estrela, Cidade de Deus. Todo o cinema do Coutinho, incluindo o jogo de cenas. O do Rodrigo Faro agora também, fazendo o Silvio, é bem interessante, né? Eu não li, você viu? E no... Vamos ao cinema. Vamos ao cinema. É sim! Vocês estão rindo, eu estou...